Eu meio que já cansei de muitos vídeos de primeiro de abril, que eu sempre vejo vídeo de pessoas falando que vão deletar o canal e... Nossa, como eu odeio esse tipo de vídeo. Não, não é nenhuma indireta, nenhum canal que fez isso. Eu só não gosto desse tipo de vídeo. Eu acho que a gente pode aproveitar o dia da mentira com algo mais palpável, mais... Com mais conteúdo. E a gente pode falar, por exemplo, de mentiras sem fazer um vídeo sendo mentira. Então a gente pode falar aqui, como vamos falar hoje, de jogos que mentiram pro jogador, ou mentiras que muitos jogadores passaram anos e às vezes até hoje acreditando. E na verdade, foram boatos ou mentiras da própria empresa ou da comunidade em si. E não vamos falar justamente disso, de mentiras e baits que muita gente caiu nos joguinhos até os dias de hoje, às vezes. Então antes de começar o vídeo, puxa um boquinha, senta aqui do nosso lado, dê seu like e vem comigo. Akuma no Resident Evil 2 Bem, a gente tá falando de uma época em que a gente não tinha vídeos de YouTube ou redes sociais aí massivas, principalmente aqui no Brasil. Onde você conseguia pegar e desmentir fatos ou ter pessoas destrinchando jogos pra desmentir fatos. E acabou que teve uma brincadeira de 1º de abril, justamente na época, em que uma revista decidiu trollar a galera, falando que tinha um personagem bônus em Resident Evil 2. E é óbvio que isso era uma brincadeira de 1º de abril, só que muita gente acreditou e começou a espalhar o boato. E naquela época, boatos pegavam muito mais forte, cara. Era muito fácil. Eu, por exemplo, passei minha infância inteira acreditando que Dragon Ball AF existia e que tinha um Goku Super Saiyan 5 que só não tinha chegado no Brasil ainda. Então, era algo insano. E tinha alguns passos pra você conseguir desbloquear o Akuma, que você tinha que digitar Akuma ao invés de visitante, né, guest lá no console do laboratório do jogo. E você tinha que jogar o jogo 6 vezes. Você tinha que zerar o jogo 6 vezes ambos os cenários. E zerar todos esses cenários só usando uma pistolinha ou uma faquinha. E aí, na sétima vez que você fosse jogar e você tivesse feito todos esses cenários no Rank A, você poderia desbloquear o Akuma. O melhor de tudo é que o Akuma, ele não usava armas, eles falavam assim, os Gohadukas pra matar os zumbis. Porque não tinha como usar arma de fogo. E, cara, eu imagino a quantidade de gente que deve ter tentado zerar Resident Evil 6 vezes antes, né, e cair no bait bizarro. Até porque era uma trollagem bem pesada, porque era um requisito muito chato, cara. Você tem que zerar 6 vezes ambos os cenários, fazendo um Rank A de pistola e faquinha. Quem fez isso e caiu deve ter ficado muito tiltado. E teve muita gente que por anos aí, acreditou mesmo sem tentar tirar a prova real. Acreditou nesse boato, até finalmente ele ser desmentido. E a galera vê que não era verdade. Muita gente acho que aí deve acreditar ainda aí, porque não foi atrás da informação verdadeira. O que é muito louco. Aqui a gente tem uma mentira no próprio design do jogo, em que a empresa fez com os jogadores. Que foi algo muito louco e deixou a comunidade maluca por um tempo. Que era o tal do bagre lendário que tinha no Red Dead Redemption 2. No Red Dead Redemption você tinha os animais lendários e você podia pescar os peixes lendários. Que eram bem maiores que o comum. E você tinha alguns que eles apareciam no mapa. Você tinha formas meio especial de capturá-los. Porque eles eram um pouco diferentes da pesca normal do jogo. E aí você tinha esses peixes. E no final você tinha o tal do lendário Channel Catfish. O bagre americano lá, que era o peixe lendário. E tipo, depois que você pegava todos os lendários, se eu não me engano. Você tinha uma quest em que o cara ia pescar esse peixe. Só que durante a pesca, o peixe era tão forte que puxava ele pra de dentro do rio. E o cara desaparecia pra sempre. Tipo, dando a entender que o peixe era tão grande que engoliu ele ou algo do tipo. E aí, o jogo adicionava esse peixe no compendio. Então você podia ler as informações dele. Ele tava tudo escrito lá. E ainda falava, né, que relatos dizia que ele aparecia com determinado tipo de clima. Aparecia em tal local. O que dava a entender que realmente era pescável esse negócio. Você achava até uma isca especial. Que era supostamente pra você pegar esse peixe. E ele aparecia com símbolo no mapa. E cara, esse peixe deixou a comunidade doida. Porque ninguém conseguiu pescar ele. Ninguém achava essa desgrama de peixe, cara. E a galera tentou vários tipos de abordagem. Vários tipos de coisas diferentes. Foi igual no Demon's Souls lá. Quando acharam aquela porta diferente no jogo. A galera tentou de tudo. Só que aqui não teve sucesso. A galera realmente não conseguiu pegar o peixe lendário. E aí, depois de tanta procura. O Red Dead Redemption finalmente saiu no PC. Onde a galera aproveitou, é claro, né. Pra pegar, destrinchar os arquivos do jogo. Ver os códigos e achar se era realmente pegável esse peixe. E aí, cara. Eles até acharam um comentário dentro do código. Quando você programa, pra quem nunca programou. Você pode escrever comentários, né. Falando o que é bloco de texto ali. Esse bloco faz isso. Você pode comentar se você quiser. E tava comentado que esse peixe é parte de uma missão. E o player nunca vai ser capaz de interagir com ele. Ou seja, já tava planejado no código do jogo. Que era simplesmente pra deixar o jogador procurando o peixe. Mas que ele nunca acharia. Era uma verdadeira mentira. Por mais que ele aparecesse no mapa. Por mais que o jogo desse totais indícios que era pegável. Tinha uma isca especial pra ele. O peixe nunca será pegado. O peixe chegou até a ter um molde. Construído um molde bem bugado dentro do jogo. Que eles conseguiram pegar. Mas era só um protótipo do peixe. Não, ele não era pra ser pego mesmo. E ficaram várias vezes tentando horas. Tentando achar esse peixe. E era uma mentira gigante da Rockstar. Pra trollar o jogador. Olha que bizarro. Uma mentira um tanto antiga. Que talvez ficou um pouco clássica. Foi a mentira do Kojima. Sobre Metal Gear 2. Metal Gear já trollava o jogador. Até quem jogava mesmo. Mas também quem assistiu ali. Acompanhou o lançamento. Os trailers, né. Porque o jogo dava todo o tempo a indicar. Que você jogaria novamente com o Snake. Então você tinha teasers do jogo. Mostrando o Snake como jogável. E você tinha as demos iniciais do jogo. Mostrando o Snake como jogável. O que não era bem mentira. Era um bait. Porque sim. Você jogava com o Snake. Numa missão inicial do jogo. E eles fizeram esse baitzão. E todo mundo deu a entender que era isso. Só que de repente. Depois da primeira missão. O Snake simplesmente era abandonado. E você jogava com um novo personagem. Que era o Raiden. Que muita gente não gosta. Mas eu adoro esse personagem. E por mais que você começava a jogar com o Raiden. Você ainda ficava ali com aquela esperancinha. De que é. Depois eu devo voltar para o Snake. E nunca acontecia. Você jogava com o Raiden basicamente do início ao fim. E acabou. Você jogava com ele o tempo todo. Então foi um meio que mentira. Barra verdade. Porque você jogava. Era um bait né. Porque você jogava com o Snake. Realmente. Só que só no iniciozinho. Depois você jogava com o Raiden direto. Teve gente que ficou meio tiltado com isso. Teve gente que entendeu. E o jogo até que ele é bem criticamente aclamado. Eu curto Metal Gear 2. Ele é legalzinho. E... Mas foi uma mentira bem louca. Bem zoadinha. E só para finalizarmos. Temos uma mentira. Assim como o Raiden dentro do jogo. E que muita gente caiu. Que é do nosso maravilhoso. Lindo. Patches de Dark Souls. Esse personagem. Inclusive eu vou fazer um vídeo. Só falando sobre isso. O porquê ele se tornou o meu personagem favorito. De toda a série Souls. Tem um vídeo sobre a história dele completa aqui. Mas eu quero falar algo sobre mais pessoal. E o Patches eu acho um personagem maravilhoso. Incrível. E ele é o maior troll do jogo. É o maior mentiroso. O maior safado do jogo. Porque ele te induz. As vezes que você encontra ele. Ou em algumas situações. Ele sempre tenta te trollar. Como no Dark Souls 1. Ele te chuta lá para baixo. No Demon's Souls é a mesma coisa. Ele te chuta. Para o local. Ou fechado. Ou perigoso. Cheio de monstros. Justamente para te matar mesmo. E quando você consegue escapar. E falar com ele novamente. Ele todo se acanha. E fala. Ai não sei o que. Vamos ser amigos. Lá lá lá. É um safado. Mas muita gente cai na mentira do Patches. Muita gente acredita nele. Que ele fala. Olha. Tem um monte. Principalmente se você nunca acompanhou um detonado. Nem nada. Jogou pela primeira vez. Ele fala. Ó. Tem um monte de tesouro lá embaixo. Dá uma olhada. Não sei o que. E aí o cara vai. Olha. E ele vai e chuta. Muita gente fica meio que desconfiado. Mas acha que não vai acontecer. E na verdade acontece. E o Patches trola o jogador. Tanto no Demon's Souls. No Dark Souls. No Dark Souls 3. Ele sempre está lá. Prontando alguma para ferrar o jogador. E na primeira vez. No primeiro contato. Muita gente cai na mentira dele. Patches. Nós chamamos. É o aniversário desse cara. Primeiro de abril basicamente. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.